E voltamos com mais Warhammer 40k Bolt Gun É doido Vamos lá Eu vou recuar e largar essa cidade aqui pra lá, mano Talvez essa cidade não valha a pena Talvez a melhor coisa que a gente faça seja abandonar ela e ir embora O que esses cachorros estão fazendo aqui? Meu Lorde Comissário reviveu e tá quase morrendo de novo Se bobear ele vai morrer Tá, vamos lá Sobe no avião Não sei se vale a pena atirar no avião Vale a pena dar uns tiros, vai Vamos atirar, vai Enquanto os caras estão recuando, a gente dá uns tiros aqui Enquanto os caras estão dando aqueles pipoco Pra dar suporte pra gente Pronto E vou descer Descer pra cá com esses tanques aqui Não vale a pena segurar isso aqui não, mano Os Eldari estão muito filha da puta com a gente Vamos vir pra cá com esses tanques aqui Mata esse Será que isso aqui morre? Caramba, ele não matou Quase matou o Inslaver, né? Quase assim Porra, Inslaver Não, o Basilisco não matou Não matou Não tem problema não Eu vou largar essa cidade aqui Que é a melhor coisa que eu faço da vida Voltar pra dentro da minha cidade Furar todos os meus tanques E me preparar pro combate final com esses orques aí, mano Esses caras vão dar trabalho ainda Cadê? Quantos bazooka amém eu tenho? Tem um ali embaixo Eu vou ter um aqui em cima Recruta mais um aqui Aqui tá criando população Vai precisar de... Talvez não precise de Sanctum Imperialis, não Talvez eu precise de mais tanque É isso que eu vou querer Tanque e Basilisco GG Vamos passar Caramba, avião Mais robô Beleza, minha torre foi embora Que era óbvio que ia acontecer Tá, esse avião aqui é merda, né? É meme esse avião aqui, né? Vamos ir pra cá Esse avião é meme Vamos ir pra cá Vamos dar tiro nesse... Nesse... Megatrack Scrapjet Nome engraçado da porra, né? Talvez não vale a pena atacar esses Inslaivers aqui Vamos só ficar atirando nesses caras aqui Melhor coisa que a gente faz Meio que a cidade já foi Mas não foi ainda, sabe? Foi ou não foi ainda a cidade? Pronto, mata uns Inslaivers aqui Uma hora os inimigos vão... Vou matar esses Inslaivers aqui Nossa, tem um Inslaivers bem aqui do meu lado Mata lá Pronto, tentou encher o saco, já tá morto já Fica aqui pra recuperar a vida Vem cá pra cima pra ajudar Vem cá pra cima pra ajudar Maluco, que loucura Olha só Eu vou bater só no Robozão Eu tenho um problema com esses Inslaivers aqui Porque se eu matar todos Vai terminar uma quest E eu vou ter problema Essa quest não pode terminar agora, cara Terminou agora, fodeu Vou ter problema Mata o Tank Booster Mata Vou sacrificar esse cara aqui Quer dizer, entre aspas Sacrificar porque Entre aspas Sacrificar porque vai ficar ele e o jatinho ali, né? Então vou ficar aqui Pronto, aqui dentro vai tá tudo certo Curo Curo o chefão aqui Esse aqui não pode morrer, cara Esse que é o problema Ah, o cara aqui não pode morrer, mano Vamos vim pra cá pro lado O meu Lorde Comissário tá quase morrendo Tomara que ele não morra Tomara que ele não morra Melhorar a produção Tá faltando lealdade aqui nesse lugar Mas eu acho que eu vou produzir comida Depois eu produzo lealdade Comida é mais importante no momento Vamos lá Meu, e já encheu de robô de novo, cara É impressionante, cara A quantidade de inimigo que tem aqui O meu Thunderbolt vai embora, né? Destruir o meu Thunderbolt Olha isso, cara A quantidade de robô De bicho ali, cara Eu não sei como que eu aguentei Esses Orcs aí Grandes Ah, durante tanto tempo Caindo na porrada Só corre pra cá Pega as skills de upar de nível Esse aí eu não sei como é que vai fazer não, mano Só bota pra dormir aqui as coisas Ai, ai Vem pra cá Solta aqui o carinha Que vai entrar no No avião Eu não sei se é uma boa Matar esse bicho voador ali agora Acho que os Orcs vão dar um trabalho maior Eu quero matar o robôzão ali, mano Esses robôs sempre dão problema pra gente O problema é esse merda aqui Que vai vir aqui do lado Tem sempre uma questão, né? Desgraçado Eu vou atirar aqui Embora eu saiba que vai completar uma missão Que pode me prejudicar Eu não tenho escolha Vamos vir aqui Pra gente poder pegar esses caras aqui E salvar eles E salvar eles Maluco Perdemos nosso carinha ali Não deu nem tempo de salvar ele Cara, olha o enxame que os Orcs fazem com a gente, cara Como é que pode, mano? Ser caro tudo Eu achei que eu fosse conseguir passar pelo... Achei que eu fosse conseguir manter o... Os jatinhos dele pelo menos longe de mim Não consegui não consegui não, mano Pronto, já desfaz aqui O que tem que fazer aqui Vem pra cá vocês Porra, meus dois tanques já eram ali Perdi dois tanques, galera Caramba Eu perdi Eu literalmente perdi dois tanques aqui Caraca, mano Como é que pode, cara? Eu vou vir pra cá Vim cá pra frente Cura Vou manter a cura forte aqui Nesse personagem aqui Vem cá pra baixo Vou manter os três bazuqueiros aqui Cercando o meu personagem Ó a merda, cara Vou matar pelo menos um aqui Mata pelo menos um aqui Esse robôzinho Ah lá, eles fizeram uma cidade aqui Cal Superior Chame o gerente Puts Puts Sobreviva a invasão E mate todos os invasores Matei Todos os Como é que é o nome? E agora? Derrote o tech priest rebelde Seus robôs Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, cara Ah, cara Qual é, velho? Tipo É isso? Que legal o jogo O jogo acha isso maneiro Entupiu de inimigo, cara Pra gente enfrentar ali Como é que pode, velho? Seguinte Você vem pra cá Você vem pra cá Ah, você vem pra cá É... Continua curando o comandante aqui O tank commander Vem pra cá Pra frente o avião Maluco Sabe o que vai acontecer? Os orques Vão acabar se envolvendo Nessa briga aqui Com esses inimigos aqui Acho que é isso Que vai acontecer Os orques Vão se envolver Nessa treta aqui A gente vai acabar Tendo que lutar Contra esses inimigos Daqui a pouco Eu vou ficar aqui no meio E vou tentar curar O meu personagem aqui Eu vou ficar aqui Se os caras Virem pra cima Eles vão tomar Bazucada Não tem nem o que fazer E eu vou focar Em um só Se o que eu tô pensando Vai acontecer Os orques Vão tretar com eles Também E Seria a melhor coisa Pra mim Seria o melhor cenário Pra mim Os orques Tretando com Os bichos Da minha quest Ah, vamos lá Ah, meu Deus do céu Eles tão me cercando Os orques Os orques não tão tretando Com eles Os orques não tão tretando Do jeito que eu achei Que fosse tretar Ah, tão sim Beleza Os orques tão tacando Míssel neles Olha que loucura Olha que loucura, mano Eu tô literalmente cercado Por Duas forças Máquinas É o dia do julgamento É o dia do julgamento Esse aqui, galera O nome desse episódio Devia ser o dia do julgamento Porque puta merda Quantidade de inimigo Aqui, mano Ahn Vamos vir aqui Vou aumentar o dano Dos carinhas da bazuca Mata Mata aqui Ótimo Ahn É, caralho Ahn Vou só atirar normal Ahn Já sei que vou fazer Como eu já tô Completamente curado Dá pra fazer O que eu tô pensando Vamos usar fumaça aqui Pronto Protegi os dois Aqui Maluco Ahn Fumacinha Ó o Zeldari, cara Eu nunca devia ter Descido de lá Daquele lugar Que eu tava Agora eles estão Simplesmente muito fortes Agora eu não tenho O que fazer Agora fica difícil Enfrentar esses Fudidos aqui, mano Meio que ferrou aqui, né Vamos vir pra cá Deixar os orcs Matando ali Vamos utilizar o Jinx Ah, não tem como Not usable Eu já ataquei, né Atacar o robô da frente Tem que focar esses robôs Eu posso até focar outra coisa Mas os robôs Tem que morrer Maluco Olha esse Zeldari, cara Tá de brincadeira Comigo, doido Eu vou tentar matar Esse Volcânica Aqui Esse Crimson Hunter Aqui Volcânica É o terreno Vai ser difícil Isso aqui, mano Quase mataram O Lorde Comissário Ah, mano O avanço Não para O avanço Dos caras É impossível Vou construir Um bastião Aqui Pra ver se segura O avanço Desses caras Aqui Que tá foda Ataca Vamos buffar Todo mundo Aqui Desgraçado Atira Eu tô morrendo Porque eu tô batendo Nele Eu tô perdendo Vida Por causa Do debuff Mata Mata a hidra Dos caras Meu irmão Vou te falar Ahn Um robô Tem que morrer Aqui Não adianta Esses caras Tudo aqui Vão morrer Não adianta Deixa eu ver Pra cá Pra baixo Seria o correto Matar esse Eldar Maldito Maldito Sério que Esse cara Aqui em cima Não Ele não vai morrer Cara Ah ele vai morrer Agora Pronto O avião Matou Cara Que desgraça Velho Vamos lá A moral Tá alta Ainda Aqui Ataca Esse robô Aqui Como eu tô com a vida Quase cheia Com esse Tanque Ele vai sobreviver Mais tempo Os outros inimigos Os outros aliás Vão tudo morrer A minha esperança É os orcs Fazerem alguma coisa Ou morrerem ali embaixo Ou atacarem os meus inimigos Aqui Boa Orc Destruiu o robô Eu nunca pensei Que eu fosse dizer isso Mas obrigado Orcs Cara Entra aqui Vem pra cá Ué Não tem como tirar a carga Não Vamos matar o herói deles Caramba Eles capturaram aqui Que merda Cara Os caras São tipo Muito Muito Blitzkrieg Né O ataque Estou muito Estou muito Estou muito Blitzkrieg Esses inimigos Estou com isso Estou com isso Errado De novo Vamos vir pra cá Pra trás Deixa eu pensar Dois Dois de dano Eu vou fazer mais dois Bazuqueiro Bazuqueiro aqui É o que a gente vai precisar Pra defender Eu não vou avançar Com esse tanque aqui Não Vou continuar atirando Ali embaixo Vou curar aqui Continuar curando Meu tanque E rezar Pra não dar merda Vamos entrar aqui Dentro da cidade Não vale a pena Perder essa unidade Aqui de Bazuca main Não Vamos dar End Turn E rezar Pra dar certo Ai 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 Foda cara Foda cara Próximo vídeo. Próximo turno vem mais um tanque. Aí a gente vai conseguir fazer um estrago aqui. Deixa esse cara aqui se curando. Nosso general aqui se cura também. Esse avião se cura também. Ai, ai. Vamos atacar esse robô aqui ou ele não vai morrer? O robô simplesmente não vai morrer. Agora que eu tô vendo. Vamos vir aqui. Daqui a gente ataca muita gente. Destrói a Hidra. Beleza. Essa Hidra aqui já foi. Esses inimigos aqui vão dar problema pra gente. Esses Rifle Blades. A gente tem que acabar com eles também. A gente tem que acabar com muito inimigo, cara. Tá de brincadeira comigo, doida. Quantidade de inimigo que a gente tem que matar aqui. Beleza. Tamo safe aqui. Acabamos com o filho da puta ali. Vamos passar o turno. A gente vai perder aquele tanque ali. Mas vai ganhar um novo aqui. Não sei como a gente tá vivo ainda. Não sei como a gente tá vivo ainda. Ok. Tamo vivo ainda. Depois eu mato esse aqui. Vamos atirar aqui. Vamos atirar aqui. Vamos atirar aqui. Vamos atirar esse robô aqui dentro. Por favor, robô. Morra. Tem que pedir por favor pro bicho morrer, cara. Pronto. Morreu aqui. Olha. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Rufa. Atira aqui perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Se eu vier pra cá pra fora eu vou ser assassinado por eles Vamos usar o Frag Missile pra Aumentar nossa defesa Vamos vir aqui com o avião Pronto, o avião é suficiente Pra matar esses Esses helicópteros Aqui Será que eu consigo matar esse inimigo aqui? Consigo Caramba Meu Tech Priest, maravilha Beleza O exército de máquinas do nosso inimigo Tá indo por água abaixo A gente vai precisar sabe do que, mano? Agora que eu tô pensando Esses caras aqui Esses milis aqui Porradeiros Pra dar suporte Pros outras unidades Beleza, a gente sacrificou O avião ali Eu vou sacrificar o cara que Pronto, recuperar a moral de todo mundo aqui É uma parada meio Que não é pra fazer sempre, né? Mas funcionou Vamos fazer coisa de moral aqui Pra não ter problema de rebelião Vamos fazer energia Rebelião não vai ter aqui não Order units Vamos lá Tá na hora de explodir Tá na hora de explodir Tá na hora de explodir mais um robô aqui Faz fumaça aqui Explode aqui Destrói Vem pra cá com o Tech Priest Pra ele não morrer Caraca O meu míssel vai lá na puta Que pariu Mas não acerta o robô O Battle Wagon Que tá aqui Dos orcs Isso é muito engraçado, cara 4.1 2 Meu míssel vai lá no inferno Mas não acerta o inimigo aqui em cima Eu vou continuar safe aqui Nesse lugar que eu tô Vamos passar Os orcs recuaram Ficaram só os robôs Maravilha Vamos acabar com esses robôs aqui Pelo menos dois Caramba, cara Eu nunca vi uma campanha Ficar tão atrasada assim Do nada a campanha Fica desse jeito Porque os caras Decidem entupir Minha tela de robô inimigo Aí eu sou obrigado Eu sou obrigado A ficar forte Vamos lá Pelo menos um robô tem que morrer Caralho Eu não acredito nisso, velho Mata um robô, velho Caraca Caraca Tipo Não vai matar ninguém Você tá de sacanagem comigo Amigo, vou me entregar Vamos dar dano aqui Aqui Nossa, não vai matar ninguém, cara Caramba Caramba Que desgraça, cara Não vai matar nenhum robô Vamos recrutar mais aqui então Pra ver se mata Alguma coisa Olha o tech priest ali Olha o líder deles ali no meio Caramba Perdi meu tech priest Vou ter que Vou ter que recrutar outros Deu aquela travadona zoada A música começa a travar Fazer dois tech priest nessa merda Eu preciso de população Que o jogo não colabora comigo Próximo Daqui a dois turnos Vai ter população aqui Míssel Mata ali embaixo Olha isso, cara Caraca Que loucura, velho Vamos vir aqui embaixo Beleza Tá dando certo Tá dando certo Às vezes o recuo estratégico É a melhor estratégia Pronto Um robô já foi Vou atirar no que tá ali embaixo Mata ele Mata o daqui Vou dar ele de baixo Eu vou matar daqui a pouco Esse Lemon Rush é novo Acho que ele é novo Vamos vir pra cá É um novo tanque Se não me engano Cara Que foda, mano Vamos passar O quê? O quê? Tech priest Tu deu tudo isso De dano no basilisco Tu tá louco Caraca O dano que o cara Deu no basilisco Mano Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Velho Filha da puta O dano que ele deu No meu basilisco O dano que ele deu O dano que ele deu Mais avião Daqui a pouco a gente vai estar pronto pra enfrentar os orques mais uma vez Ou não Ai, travada Ai, travada, zoada Ai Vamos esperar destravar Quando o jogo decide travar, mano Tem que esperar, não adianta, é sagrado Olha isso, cara Quanta merda Vem pra cá Eu vou, nossa, próximo Não esse vídeo, é claro, galera Próximo vídeo eu vou sair arregaçando tudo, cara Não vai sobrar nada dos inimigos Vamos encerrar esse priche aqui Nossa, olha o dano dele, cara O que que o dano dele é tão alto, velho? Vem aqui pro meio Vamos lá Frag Ah, crack? É frag, é tudo máquina Beleza Bota pra construir máquina mais rápido Vamos lá Matar o maldito tech priest Vamos cercar ele pra ele não conseguir correr Você vem cá pra trás, pra não morrer Vem aqui Atira Atira Eu acho que ele morre nesse turno aqui Morre, doido Morre, doido Caramba, cara Missão cumprida, galera Vitória? Vitória! Vitória! Olha só Você nunca vai saber porque o tech priest nos traiu você E o império que ele estava tentando conquistar E qual era a função do artefato na... Na sua nave Pra que serviu o artefato em sua nave? Mas com a eliminação dele E a dispersão da warp storm As comunicações foram restauradas Caramba, mano Tipo Eu consegui Maluco Eu fui vitorioso Porque eu completei a minha quest Caralho Eu não tinha imaginado Essa era uma mecânica que eu não sabia Eu não tinha certeza se funcionava desse jeito Se eu completasse a quest eu era vitorioso Eu não sabia, cara Legal Bom Defeated 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 É Os Eldar e nem foram um problema Bom, eu não vou sair destruindo todo mundo, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Eu imaginei que eu fosse encerrar esse vídeo Sem destruir o tech priest Obrigado, galera Talvez eu faça uma campanha sem quest, né Obrigado por terem assistido Fui Obrigado por terem assistido